Eu vi algo que me chamou muita atenção. Era o quadro, mas ele tinha muitas cores. Um pouco azulado, com tons de vermelho, cinzentado. E, ao mesmo tempo, era como eu. Se parecia muito, mas, ao mesmo tempo, não. Era como, talvez, cubismo, pequenos detalhes que se encaixavam, se formavam uma imagem que era como eu. Mas não era. Era muito similar. E aquilo, de certa forma, ficou na minha cabeça. Ficou como... Não sei. Me incomoda. Me incomoda muito. Até hoje. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.